Estima, eu venho aqui hoje dizer que eu, a exemplo dos meus conterrâneos paraibanos, sobretudo os nascidos em Campina Grande, estou muito orgulhoso com a notícia que foi divulgada esta semana em relação à minha cidade. O orgulho de Campina nunca esteve tão em alta. Eu vi uma reportagem da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, que coloca Campina Grande entre as 45 cidades brasileiras e entre as quatro da região Nordeste, com maior potencial de inovação, segundo o levantamento feito pelo SEBRAE, pelo Instituto Inovação, pelo IBGE e participação de consultores especializados na área. O resultado da pesquisa foi apresentado como as cidades mais inovadoras do Brasil. Os 45 bolsões de inovação nas cinco regiões brasileiras. O levantamento foi feito para apresentar um mapa para possíveis e potenciais investidores e mostra que essas cidades, cada uma com seu potencial específico, estão atraindo cada vez mais investidores por conta do grande número de profissionais inovadores e das condições oferecidas para este investimento. Não é à toa que Campina tem, proporcionalmente, o número de prós-graduados, de doutores e pós-doutores maior do Brasil. Em outros polos acadêmicos, nós não temos exemplos como o de Campina Grande. No caso desta cidade, a revista destaca como principais potenciais a tecnologia da informação, a produção de softwares, a produção de jogos para videogame e, para nosso encanto no setor público, saúde. Quando nós temos uma discussão muito grande nesse país, cada vez mais motivadora de debates a respeito da saúde pública, Campina se apresenta como um polo potencial para investimentos na área de saúde. A revista diz que esses centros de geração de conhecimento e de mão de obra da cidade, com qualidade, quem abre uma empresa não sonha com negócios comuns, mas sim com ideias que irão transformar a ciência, o campo...